Olá, lendo comentários simplesmente porque sim. Aí beleza, cê vai aqui nesse meu vídeo perfeito, aqui ó. Aí cê vai olhar os comentários e tem nada menos do que... Volta com as lives Golarte. Não aguento mais ficar lendo um comentário desse tipo, cara. É todo vídeo que eu posto é alguém falando... Nossa Golarte, você mudou? Nossa Golarte! O que você está fazendo? Nossa Golarte! Golarte lagou o YouTube pra ficar no TikTok pra fazer... Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Sinceramente, eu não gosto de todo vídeo que eu faço. Eu tenho alguém dizendo, mencionando aquele cara. Eu não sou esse cara. Eu não tenho nenhuma semelhança com esse cara, tá bom? Eu não tenho nenhum cara.